Aponta a violência letal como o pior problema da bachada, é sim, mas a gente tem nuances de violência e aí uma forte violência simbólica, não somente lá em um dia, mas a árvore se pode abaixar, então isso é uma pessoa de segunda qualidade, a sua ONG no meio de uma qualificação que é nossa, a sua banda de rota não é igual, a sua posse de biblioteca é colocada na bacia, e assim por diante. A gente sofre uma série de violências, a graduação feita na Machada é inferior no Rio de Janeiro, por mais que universidades particulares e públicos daqui, tinha os meus professores, com os professores.